Música 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 Aqui galera ó, o rapaz chegou pra bater o feijão pra mim agora, ele falou que ia trazer a máquina, eu pensei que ele ia passar a máquina em cima do feijão pra lá e pra cá pra mim, mas é totalmente diferente do jeito que eu pensei aí ó, minha cabeça me doí não vai me queimar não ó, aí o menino veio tá batendo pra mim, eu dava na máquina aí ó, aí é desse jeito esse rapaz aqui que veio pra ter pra mim ó, eu achei que ele ia passar a máquina em cima do feijão pra lá e pra cá, mas nem é não, eu disse que ele ia passar pra pôr no monte disso ó, a gente dessa vez eu não vou perder, meu é isso aí galera ó, dessa vez agora graças a Deus vou fazer uma boa folheto, falei com vocês, vou mostrar pra vocês aqui ó, o rapaz batendo ali ó, pronto, até já, Deus quiser. O feijão era pra ter ficado todo batido, na verdade tava quase acabando, mas de repente recebi uma ligação, paguei o cara pra vir cá bater o feijão pra mim, o tal de amendoim ficou sabendo, foi lá no terreiro do homem à noite e cortou uma mangueira que fica aqui ó, o cara teve que tampar aqui de sacola de plástico pra levar a mangueira pra remendar, e as meninas atenderam a chamada dele me ligando de vídeo, quando ele desconfiou que tava gravando ele, ele pegou e desligou o telefone, mas as meninas tiraram um print da chamada dele, vai a foto da cara, a cara dele na foto pra vocês verem aí no vídeo, e aí ó, esse safado desse amendoim, queria que eu peguei o meu feijão de novo, disse que ele falou, se quebrasse a máquina, a máquina ficasse quebrada aqui, e eu ia ficar com raiva e ia pôr fogo no feijão de novo, mas ele, ele não tá escrapo não, ele tá voltando de novo, disse que ele tá na cidade aí de novo, e eu vou pegar ele, olha, faltou pouco pra terminar de bater o feijão, só ficou esse tiquinho aqui ó, mas disse que ele cortou a mangueira pro gosto, pra não dar tanto, pra mim, não dar certo pra bater o feijão, pra mim queimar ele, tô mostrando pra vocês verem que o cara é sujo, ele é sujo, ele é ruim, ele é ordinário, mas você vai ver, benduim, você me paga, benduim!